É, eu sou aqui pra passar o conhecimento, pra mudar a vida de pessoas como eu já mudei a vida de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, por quê? Milhares de pessoas que consumiram o meu conteúdo mais profundo dos meus cursos. E milhões de pessoas que eu já atingi na internet. E toda hora que eu recebo um depoimento das pessoas mudarem a sua vida. Dizerem que estão melhores, que emagreceram, que tiveram mais saúde. Que melhoraram a sua convivência familiar. Que os seus filhos estão comendo melhor, que a pessoa tem prazer. Eu nunca cozinhei na minha vida, agora eu cozinho e cozinho com prazer. Eu sou eternamente grato a você, grato a você. Cara, eu escuto isso, é tipo, eu fico arrepiado aqui. Porque realmente é um trabalho que eu faço diariamente de ir lá e trabalhar. De fazer isso, de levar esse conhecimento pras pessoas. E que realmente esse conhecimento tenha profunda mudança na vida dela pra melhor. Cara, é isso que eu tive pra minha vida até hoje. Que é a gastronomia, esse conhecimento que eu posso passar essa mudança pra vida. Obviamente que a gente tem muita vida pela frente. Que a gente pode ajudar de outras formas diversas. Que eu espero ajudar de outras formas. Então hoje eu estou o chefe de cozinha. Não quer dizer que eu serei pra sempre. Mas hoje, essa mudança que eu proporciono pra vida das pessoas através da saúde. Não é da alimentação, é da saúde. Eu melhoro a saúde da vida das pessoas. Isso me deixa, assim, profundamente grato. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte desse projeto. Obrigado você que tá aí assistindo, que ficou até agora. Só sou muito grato por isso. E isso aqui eu falo sempre, cara. É só o começo. Tem muita coisa a vir pela frente. Muita coisa. Muita coisa.